ShopTour ajudando você a decorar a sua casa. Já mostramos móveis, mostramos muitas coisas pra sua casa. Agora, show de cozinhas. Avenida Jabaquara, 1001. E o Léo vai vender pra você cozinhas baratíssimas. Pra você ter uma ideia aproximada da coisa, fora essas ofertas de promoção ShopTour, o Léo tá fazendo tudo, tudo na loja com 45% de desconto. Quer dizer, se for comprar em duas vezes, duas vezes, 45% de desconto. É uma tremenda de uma oferta. Você não vai perder essa tremenda dica. Dá uma sacada só nesta cozinha. É uma cozinha toda esquina. Quantas peças são, Léo? Sete peças. Sete peças em madeira maciça. Tem três modelos de portas pra você, de acabamento. Duas em madeira maciça e uma delas com madeira e também laminado. Isso. Sete peças, preço na promoção ShopTour. 250 mil em duas de 125 mil. Duas de 125 mil, sete peças, encaixa direitinho aí na sua cozinha? Isso. Não é esse o caso? Não é? Então vem cá. Olha essa segunda oferta na Show de Cozinha. Já, já te dou o endereço e o telefone também, hein? Quantas peças. Isso aqui é uma cozinha maravilhosa. Precisa ser um tremendo apartamento ou uma tremenda casa, que é grande, hein? São 17 peças. 17 peças em madeira maciça. Isso é cerejeira, né? Cerejeira. Cerejeira com tampo em laminado. Laminado ovo com cerejeira também. Maravilha. Tem porta de vidro nessa estante, bonito. Tem uma cristaleira, né? Quanto que tá... São 17 peças? São 17 peças. Quanto? São duas de 285 mil cruzados. Duas de 285 mil cruzados. Tá barato demais, hein? Aproveite a oferta da Show de Cozinhas. Agora, eu vou repetir. 45% no pagamento em duas vezes em qualquer peça aqui na Show de Cozinhas. Vai abrir domingo? Domingo não vai dar. Mas no sábado até 6 da tarde? E a promoção vai até quarta-feira. Até quarta-feira. Já já te dou o endereço, hein? Atenção. Essa oferta aqui é demais. É toda skinny também? Toda skinny também. Essa é toda skinny. Madeira maciça em cerejeira. Torneado, trabalhado, bonito, com acabamento sensacional. Quantos padrões você tem de acabamento? Três, né? Olha, são três padrões e as portas são trabalhadas realmente em madeira maciça. Muito bonita. Essa é uma cozinha pequena para você que tem um apartamento pequeno, uma casa pequena ou um pequeno espaço para complementar a sua cozinha. Qual o preço? Quantas peças são primeiras? São cinco peças. Cinco peças e... E nós vamos fazer duas de 170 mil cruzados. Duas de 170 mil cruzados. Moleza é só se o Léo levasse o resto do apartamento para você. Não dá. Aqui é somente Show de Cozinhas. Agora vem cá. Vem cá. Essa daqui é uma Delano em laminado, novo laminado. Na Delano, olha só. Portas, gavetas. Quantas peças são? São oito peças. Oito peças. Oito peças. Muito bem acabado. Olha só, a oferta Shop Tour aqui. Preste atenção no preço. Cerejeira com laminado. Cerejeira com laminado e vidro jateado também aqui. Quanto está saindo? Duas de 230 mil. Duas de 230 mil cruzados. É um tremendo do móvel para a sua cozinha. Duas de 230? Agora, se comprar à vista, faz um preço melhor ainda? Esse é o preço à vista que nós estamos facilitando e fazendo em duas vezes. Maravilha, então. Maravilha. Agora, qualquer peça aqui na Show de Cozinhas, 45% de desconto em duas vezes. Agora, anote o endereço. Você ficou curioso, curiosa, quer comprar mesmo? É oferta Shop Tour, Avenida Jabaquara, 1001, telefone 578-3404. Ou então, na Jorge Corbusier, 1155, que fica na... Jabaquara. No Jabaquara também. 577-7947. Vai abrir no sábado até 6 da tarde, mas não abre no domingo. Anote mais endereços. Rua Monteiro de Melo, 101, telefone 626180. E na Voluntários da Pátria, para você da Zona Norte. Telefone Voluntários da Pátria, 1735, telefone 950-5539. Show de Cozinhas, ofertas maravilhosas. Não vai perder essa oferta Shop Tour. Não abre o domingo, mas sábado até 6 da tarde, ofertas válidas. Até quarta-feira.